Eu não lhe prometi o mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Se você quer partir pra viver por viver Sem amor, não tenho culpa Eu não lhe prometi o mar de rosas A promessa que eu fiz foi fazer você feliz Eu queria que você entendesse o quanto eu lhe quero O quanto eu sou sincero Se eu falasse talvez ao menos uma vez Que o mundo inteiro a seus pés contente eu votaria Isso eu não podia Não há razão pra ser tão triste Nosso amor ainda existe Temos muito tempo para amar Você bem sabe Que eu não lhe prometi o mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Eu não sei